Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo para você mais um vídeo aqui no Forza Horizon 5. E hoje eu quero trazer para você mais uma lista de top carros aqui. E hoje eu vou trazer da classe S1, começando com esse Audi R8 2013. Lembrando, se você é novo aí no canal, já tem uma lista com mais de 100 carros de todas as classes que eu gosto de correr, que são classe A, classe B, S1 e S2. Então, se você é novo aqui no canal, dá uma olhada lá. Já tem vídeo de como baixar a configuração de tonagem, inclusive na descrição do vídeo tem a minha Gamertag para você pesquisar a configuração de tonagem pelo meu nome. Minha Gamertag é FRF Muka. O segundo carro que eu quero trazer aqui para a nossa lista é o Audi R8 Plus. Esse carro aqui também é muito bom, gostei muito do desempenho dele no modo campanha. É um carro que dá para você levar para o modo online também. Lembrando que eu vou trazer carros aqui para você jogar no modo campanha, no modo online. São carros para corridas, não são carros para teste de velocidade máxima. São carros que vão andar bem tanto em corrida de circuito para manobra, quanto em corrida de velocidade que tem um pouco mais de final. Essa aqui é a BMW M4 GTS, não é a Coupé. A Coupé eu não fiz ainda, vou testar ela depois. Só que essa BMW aqui, ela está andando bem aqui. Eu achava que ela ia ser arisca igual ela é no Fosa Motorsport, no Fosa Horizon 4. Mas aqui é um bom carro. O pessoal pediu muito para eu fazer esse carro aqui. Ele me surpreendeu pelo desempenho que ele tem. Lembrando, se você gosta desse tipo de conteúdo, é muito importante o seu feedback. Então, deixa o like, manda o salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva para você aproveitar a lista de dicas que está na descrição aí. Tem lista de dicas para Fosa Horizon 4 e Fosa Horizon 5. Esse aqui é o Camaro ZL1 2018. Um carro que a gente achou muito divertido para correr com os amigos no comboio. Tem uma manobra muito boa. Parece ser um carro muito pesado, mas é um carro que tem uma manobra excelente. Óbvio, é um semi-pista. E como todo semi-pista aqui no Fosa Horizon, ele tem muita manobra. Aí o pessoal acaba descartando um pouco da potência que ele deveria ter. Mas é um bom carro. Você não pode descartar ele da sua garagem. Esse aqui é o SRT Viper 2013. O 2008, acho que é 2008, o outro Viper, que é bonito para caramba também. Ele deixou a desejar, assim como o EB110, eram excelentes carros no Fosa Horizon 4. No Fosa Horizon 3 também. Só que eles não estão com desempenho bom. E esse carro aqui, por incrível que pareça, está andando melhor do que eles. É um carro que dá para aproveitar melhor o desempenho, tanto em corrida de circuito, quanto em corrida de velocidade. Eu vou fazer a versão desse carro aqui, a semi-pista, tração traseira. Eu estou fazendo uma live de tonagem e uma live de corrida. Então, tem bastante carro. Então, fica ligado no canal, porque eu vou trazer mais carros para você. E eu nem vou perguntar se você quer uma lista de top carros da classe A. Eu já vou preparar e vou trazer. Então, fica ligado aí no canal. Essa aqui é a 458 Itália. É um carro que está andando muito bem. No Fosa Horizon 4, andava bem também. Só que aqui você vai ter que colocar o para-choque do Forza e o aerofólio do Forza. É um carro excelente de velocidade e manobra. É um carro excelente para corrida de rua, corrida de velocidade, corrida de circuito. Lembrando que você pode copiar todas as peças que eu fiz. Já tem dicas de configuração de tonagem no canal para você compartilhar e subir seu nível de tonador. Essa aqui é a 458 Speciale 2013. Eu fiz duas versões desse carro com dois motores diferentes. As duas versões andam muito bem. Então, vai do seu gosto de motor. Se você gosta de um motor com a sonoridade mais de V8 ou de V10. Então, você tem essas duas opções que andam muito bem. E tem uma diferença de manobra também. Então, é bom você testar para ver qual que se encaixa melhor com o seu perfil de jogador. Essa aqui é a Ferrari 360 2003. É outro carro que é bom. Um carro legal para você andar no modo campanha, modo online. É mais para quem é fã dessa marca. Eu tive que colocar nela também o para-choque e o aerofólio do Forza. Eu não gosto de jeito nenhum. E muitos jogadores não gostam do aerofólio do Forza. Mas, infelizmente, a gente é obrigado a colocar porque são as únicas opções que a gente tem aqui. É uma reclamação que a gente não cansa. Essa aqui é a Ferrari FXX 2005. É a Ferrari Enzo, só que é uma edição semi-pista. Esse carro aqui se deu bem na classe S1. Anda muito, muito bem. O pessoal elogia muito esse carro. Então, não pode faltar nessa lista. E ainda bem que não é um carro de DLC. Só é um pouco caro para quem está começando o jogo. Recomendo você dar uma olhada no vídeo de leilão que está na lista de dicas aí na descrição. Para você, pelo menos, incentivar você a ganhar dinheiro mais rápido aqui no jogo. Porque a única forma que eu acho melhor é no leilão. Essa aqui é a 488 Pista. Um carro que me surpreendeu positivamente. Porque é um carro que era muito nerfado no Forza Horizon 4. Eu não curto muito carro semi-pista aqui no Forza. Não pelo carro, mas pelos parâmetros que os desenvolvedores trazem aqui para a gente. Geralmente, um carro semi-pista é nerfado. Só que esse carro aqui está com desempenho muito, muito melhor comparado com o Forza Horizon 4. Se for comparar com os carros que tem aqui no jogo. Então, é um carrinho que dá para você brincar sim. No modo campanha, no modo online principalmente. Esse aqui é o Koenigsegg CC8S. Ele tem uma numeração de aderência absurda. Só que ele não entrega essa numeração para a gente. Mas, mesmo assim, é um carro que dá para você aproveitar no modo online e no modo campanha. Tem uma velocidade legal. Não é um carro top em curvas de baixa, mas em curvas de alta velocidade é muito, muito bom. Eu fiz essa versão aqui sem mexer muito na estética externa. Para mim, o que acaba com a estética externa é o aerofólio do Forza. Nesse carro aqui, velho, fica ridículo. Então, eu resolvi fazer essa versão sem aero. Mas, se você quiser copiar essas peças e colocar um aerofólio nele, o carro vai ter um pouco mais de aderência. Eu prefiro sem. Eu prefiro assim e arriscar um pouco mais no modo online para segurar ele. Essa aqui é a Lamborghini Huracan Performante. Eu tive que colocar essa roda aí que eu sei que todo mundo vai me encher o saco nos comentários. Mas, foi por uma boa causa. O carro tem um desempenho bom, tá? Esse carro aqui também foi outro carro, assim como a 488 Pista, que eu achei que não ia tancar aqui no jogo. Mas, é um carro que sim, ele anda bem. Eu acho que ela anda até melhor do que a Huracan normal, tá? Então, vale a pena você testar aí essa configuração de tonagem que eu fiz aí para você. Essa aqui é a Lamborghini Murciélago. Um carro que me surpreendeu. Um carro que eu não consegui fazer a tonagem desse carro no Forza Horizon 4. Lá tinha jogadores que andavam bem com esse carro e outros que andavam mal. Aqui eu consegui fazer uma boa configuração. O carro anda bem. Uma delícia. Pode levar aí para o modo online que vai dar bom. Um carro excelente. A maioria desses carros aqui são carros que você vai conseguir andar bem no modo online. O problema é que tem alguns carros... Tem um ou outro carro, né? Que nem tem um Jaguar, que é do celeiro, que é super apelão. E tem a McLaren F1 GT, que na classe S2 é o carro mega apelão. E o Boniché, que é na classe A. Então, são esses carros que se diferenciam desses carros que eu trago aqui para você. É por isso que eu acho que esses carros deveriam ser nerfados. Porque, às vezes, o pessoal deixa de levar carros como esse para o modo online com medo dos caras lá que só andam com um carro apelão. Mas, se você corre com a galerinha de boa, o pessoal não está apelando, o pessoal sempre troca de carro. Leva um carro desse aqui que vai dar bom. Essa aqui é a Lamborghini Gallardo 2011. Essa configuração aqui ficou muito, muito boa. Eu fiquei um tempão tentando bater um tempo de um carrinho que eu vou mostrar para você. Eu acho que eu já levei esse carro para o canal. É a McLaren 570. Cara, não tinha carro que a gente estava conseguindo bater o tempo dela. Esse carro aqui, eu estava desacreditado desse carro. Um seguidor pediu para mim fazer a configuração desse carro aqui lá nas lives da Twitch. Se você não me segue na Twitch, o link está na descrição. Eu fiz a configuração desse carro aqui, ele bateu facilmente o tempo daquele carro lá, que não tinha carro que batia o tempo dele. Só chegava perto. Então, esse carro aqui, cara, é um carro excelente. Só que a arrancada dele está um pouquinho nerfada a arrancada dele. Vai cortar giro. Porque não tem como colocar a transmissão de corrida nesse carro. Porque, senão, ele sobe para a classe S2. E, na classe S2, esse carro não dá para levar. Essa aqui é a McLaren 570S 2015. Esse carro aqui é um carro bom para caramba, tá? A Ferrari 458, aquela Lamborghini galado que eu trouxe. Esse carro aqui são os meus favoritos. Dodge Viper também e outros modelos, né? Esse carro aqui, cara, é muito, muito bom, tá? Recomendo demais. Desde o Foscel Horizon 4, é um excelente carro aqui. Ele estava andando bem. Estava difícil achar um carro que batesse o tempo desse carro aqui lá no Circuito do México. Eu peguei essa versão aqui e está compartilhada aí para você. Essa aqui é a McLaren 650S com body kit. Eu fiz essa versão aqui para você levar para o modo online. Principalmente corrida de circuito, modo campanha, correr com a galera. Igual eu faço aí nas lives da Twitch. Quem acompanha aí o conteúdo do canal. É super divertido. A gente sempre correr com os mesmos carros. Fica bem competitivo. Até arrumar esse modo online, aí a gente leva esses carros para lá. Porque não dá para escolher as classes, né? Mas esse carro aqui, sim, você pode levar aí para o modo online. Principalmente corridas que têm bastante curvas. Porque esse carro aqui, ele consegue fazer curvas em alta velocidade. Muito, muito bom. Essa aqui é a Mercedes AMG GTR 2017. Um carro que eu esperava um pouco mais. Eu não sei se tem a versão normal desse carro aqui. Essa aqui é aquela versão especial de Nubour Green. Só que é um carro que faz curvas de boa. Acho que corridas de circuito e corridas com bastante curvas. Esse carro vai se dar bem pelo nível de manobra que ele tem. Mas eu esperava um pouco mais de velocidade. Mas para quem gosta desse tipo de carro aqui, não pode faltar na sua garagem. A configuração está compartilhada para você. Esse aqui é o Paganizonda SYNC 2009. Se eu não me engano, 2009. É um carro bom demais de manobra. Esse carro aqui tem um histórico de ser excelente de manobra. É um carro que faz curvas de alta velocidade de boa. Não é um carro que tem saída de curva muito legal. Eu não gosto muito desse carro desde o Forza Horizon 4. Principalmente essa questão de saída de curva. Ele sai um pouco mais lento comparado com os outros carros. Mas é um carro que se você arrisca nas curvas de alta velocidade, você ganha corrida de boa com esse carro. É um carro que tem uma pegada totalmente diferente. Recomendo. Esse aqui é o Porsche 911 GT2 RS. Sem um body kit na classe S1. Gostei demais desse carro. Estou muito feliz que esse carro tem um desempenho muito, muito bom. Eu não trouxe esse carro e os outros na última lista. Então, recomendo você dar uma olhada na outra lista de top carros que está na descrição. No link da lista de dicas do Forza aí, que eu postei no canal. É um carro muito, muito bom. Levei para a corrida de rua e ganhei algumas corridas com esse carro aqui. Ele tem uma manobra excelente. Uma velocidade muito boa. Ainda bem que a gente tem a opção de colocar esse aerofólio exagerado. Porque tem que colocar um aerofólio nele. Ou do Forza ou essa opção. E essa opção até que ficou legal nesse carro. O do Forza eu não coloco nesse carro nem a pau. Que fica feio demais. E esse aerofólio aí ficou legal. Esse aqui é o Porsche 918. Gostei muito desse carro. Eu achava que ia ser um carro ruim na classe S1. Na classe S2 eu vi que não dá para levar. Porque ele não vai ter desempenho suficiente. Principalmente questão de aderência. Para você levar esse carro na classe S2. Você vai ter que colocar aerofólio do Forza. Para-choco do Forza. Cara, eu sou muito chato nessa questão de estética aí. Principalmente porque a gente não tem muita opção de aerofólio. Deveria ter aquela quantidade de aerofólio que tem lá no Need for Speed. Mas é o que a gente tem. Infelizmente o Need não tem essa física do Forza. Eu estou torcendo para que o Test Drive e o Need for Speed venha forte. Principalmente em questão de jogabilidade. Que é o mais importante. Para a gente dar uma cutucada no Forza. Esse aqui é o Porsche 911 GT3 RS. Um carro que eu vi o pessoal levando para o modo online. Achei interessante. E resolvi fazer a configuração dele aqui para a gente também. Um carro que se comparado com o Forza Horizon 4. É muito, muito melhor. Principalmente em questão de velocidade. Que ele pecava muito no Forza Horizon 4. A aderência sempre foi boa. E agora ele está melhor de velocidade. Então vale a pena você colocar esse carro na garagem. Bonito demais esse carro. E para finalizar a Toyota Supra com Body Kit. Esse carro aqui eu fiz ele com um pneu diferente. Um pneu de Rally. Para colocar mais peças de velocidade. Então é por isso que eu estou trazendo ele novamente. Porque agora eu tenho duas versões. Uma com pneu de Rally. E aquela outra que está com pneu Sleek. Só que eu vi que dá até para alterar aquela versão lá. Porque o pneu Sleek. Ele tem o mesmo nível de aceleração G lateral. Comparado com o pneu Semi Sleek. Então não faz sentido eu colocar um pneu Sleek. Se ele tem o mesmo desempenho do Semi Sleek. É outra coisa que os desenvolvedores fizeram aqui. Que é difícil de entender. Quem é velho do canal sabe o que eu estou falando. Em relação a acelerações Gs laterais. Se você não sabe. Dá uma olhada na lista de dicas. Que tem dicas de tunagem. Dicas de como ganhar dinheiro. Assistência. Configuração de controle. E muito mais. Esse aqui é o último carro. Eu espero que você tenha gostado. Deixa o like. Manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito. Já se inscreva para você não perder nada aqui de força. Beleza? Até o próximo vídeo.